Aí, ô, Edinho, bagulho louco, velho Elas não saem do meu pé, é presença de luxo Aonde nós dá, as putas correm atrás Vou só pra confirmar que nem te quero mais Eu vou acelerar, que dinheiro nós faz Então deixa nós roncar, deixa nós viver em paz No pinhão de robôs eu vou só fazendo barulho Aonde nós fica do bagulho, as putas caras deixam os tocar paga Nós fomem de graça, elas tá com orgulho Vai me dar, na Lamborghini Urus Uma vida caro, comendo elas furam No pinhão de jogador, rompo ou bobo Eu vou que vou pôr, não marcha no mundo que Se ela colar, vai sentar e trazer outra bandida Eu vou patrocinar Se lili, pato e pato, amiga E se colar, vai sentar e trazer outra bandida Eu vou patrocinar Se lili, pato e pato, amiga Se ela colar, vai sentar e trazer outra bandida Eu vou patrocinar Ela me diz, olha aí, uma amiga muito pouco Vou colar com dez bandida que vocês é muito louco Até risco um palpite que eu parei com as faixa rosa Responde, olha gatinha, tô gozando nas famosas Funk é funk, crime é crime, cada um com seu artigo Mas eu vejo semelhança, tal da profissão perigo JK estética, renda cibernética Sobe o baixo dela, as que elas querem viver Tantos cá no corpo da princesa Tigre veio com certeza CK em cima da mesa Pra roncar, cê tem que ver Fica fácil pra colar Festa forte em alto mar Tô com os looks nessa porra Que veio pra confirmar Se ela colar, pra sentar E trazer outra bandida Eu vou patrocinar Sererê pra tu e tua amiga Se colar, pra sentar E trazer mais dez bandida Eu vou patrocinar Isso daqui da pique metaverso Nós é momento, cara do sucesso É só lacoste no pano do preto As puta brigam querendo tá perto O novo sócio do aeroporto Águia com águia não tem passarinho Fazendo o dobro que era no sonda Separa os homens de todos os meninos De longe, querendo colar com meu band Já fez intercâmbio em Londres Só que é com mel de freste froso Acelera a land rover Essa putona vem de o close Pergunta na boa de hoje Fala pra elas no que Se ela colar, pra sentar E trazer outra bandida Eu vou patrocinar Sererê pra tu e tua amiga E se colar, pra sentar E trazer outra bandida Eu vou patrocinar Sererê pra tu e tua amiga Aê quem foi aqui só Ativou uma do chico pro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Aê quem foi aqui só Aê quem foi aqui só Obrigado.